Joãozinho Nildo, Joãozinho Nildo onde? Giane jogada de campeão, hein? Caramba jogada boa gente, tá vendo? ele vai jogar É isso aí, é isso aí ... ... ... Aquele oito lá é o nosso fundo de garantia lá no oito, é o fundo de garantia, olha aí ó É o nosso fundo de garantia Olha aí ó, agora o seis também é o nosso fundo de garantia Nós temos oito de garantia Pelas barbas, como é que fala ali? Que barba do próprio é? Pela linha do próprio Pela linha do próprio Pela linha do próprio Pela linha do próprio Vou parar de beber essa desgraça Não se ouço Não se ouço Faz mal Olha aí ó 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 Quem não sabe isso É o É o É o É o Ele é dividir o Ele é dividir o Já estava sendo o quinto recanto Esse é o aniversário da segunda-feira Ele é dividir o Ele é dividido Ele é dividir o quase ficava de bico e aí agora a minha é e aí o roninho que eu jogo a torre a pra que uma força dessa, amor? como falou, ele é suspeito é, a gente perdeu mais um foi um jogo rápido, um jogo, cara